O TSE está comunicando a toda a população esse prazo só para regularização. É bom salutar, informar que esse prazo não é para a justificativa. O prazo para a justificativa das eleições já se encerrou. Esse prazo é para quê? É para aqueles eleitores que não votaram, que estavam ausentes nas últimas três eleições, que até o dia 4 ou 5, caso ele não compareça ao cartório eleitoral, vão ser cancelados automaticamente pelo sistema. Então, os eleitores que têm consciência que ele não compareceu nas eleições de 2012 e 2014, primeiro e segundo turno, que esses títulos vão ser cancelados automaticamente e poderão sofrer consequências com relação à sua vida, aos seus direitos políticos. Depois do título cancelado, de que forma que essa pessoa é inibida de fazer ações do dia a dia, até mesmo questão de faculdade e outros assuntos? Então, tem sérias consequências com relação ao título. Quando é só tirar passaporte, identidade, fazer inscrições em instituições públicas, matrículas de instituições públicas, pedir empréstimos, enfim. São várias consequências que os eleitores, por uma medida simples de comparecer ao cartório eleitoral, fazendo sua regularização, que poderá sanar, não poderá ser inibida de qualquer conduta que possa prejudicá-la socialmente. Aquelas pessoas que já tiveram o título cancelado, de que forma que elas devem estar procurando o cartório e quais são os documentos que elas devem estar trazendo? Então, essas pessoas que queiram comprasse aqui no cartório, que nós ficamos aqui na Avenida dos Jambas, eles venham no cartório eleitoral, que vão fazer uma pesquisa junto à sua inscrição eleitoral. Normalmente, essas pessoas têm que pagar uma multa. Essa multa é estipulada em três áreas, 51 centavos a cada pleito. Eles vêm, vêm aqui no cartório, nós fazemos a barrigação junto à sua inscrição, emitimos a sua guia de recolhimento, ele paga, ele retorna no cartório eleitoral para fazer a sua regularização. É importante ressaltar que o título eleitoral, além de dar o direito da pessoa a exercer a cidadania, é um documento muito importante, como você já citou. Isso, com certeza. O título eleitoral é um documento a mais para garantir a sua qualidade como cidadão. Ele é uma garantia que você possa participar da vida política do país. Então, assim, a sua garantia de você participar, condição de voto, seus direitos políticos, está tudo vinculado ao título eleitoral. Então, por isso que é importante a pessoa comparecer no cartório eleitoral. Nós estamos aqui das sete e meia da manhã até uma e meia da tarde, aqui toda a equipe, tudo aqui dos servidores, para fazer a sua regularização. É muito importante, novamente, destacar que essa relação, que já está disponível aqui no cartório, não é para fazer justificativas, é mais para regularização, ou seja, principalmente para pagamento de multa. Caso contrário, até o dia 4 de maio, essas pessoas, automaticamente, pelo sistema, vão ser o título cancelado. E, novamente, vão ter essas consequências que eu já disse anteriormente.